Olá, queridos alunos da EJA! Mais uma vez estamos aqui para uma aula de história. Vou apresentar para vocês novamente as professoras multiplicadoras que contribuem para esse trabalho, para que esse trabalho aconteça e que a gente possa crescer e aprender junto com ele. As professoras multiplicadoras são Clésia Nogueira, Silvana Galvão e eu, Nádia Jalopes. Na nossa aula de hoje, que é uma aula de história, eu quero começar trazendo um trecho dessa música, que é de Saulo, que diz assim, arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso, espalhei pelo chão, o perfume da rosa mais enfeitada, para te colorir e te cobrir de bem querer. Receba o nosso carinho, nós estamos com a casa arrumada e o coração preparado para receber vocês e poder contribuir com o processo de aprendizagem de cada um de vocês. Contem conosco, entrem em contato com o professor de vocês se tiverem qualquer dúvida, não esqueçam que essa parceria é entre a Secretaria de Educação, os professores da Rede Municipal e nós, que também pertencemos à rede, mas estamos aqui fazendo esse trabalho para contribuir com vocês, tá bom? Então, venham com a gente e esperamos que vocês possam aprender muito. Na aula passada, a gente falou de pessoas que inspiram, né? Lembramos do Zumbi dos Palmares, lembramos da grande obra de Irmã Dulce, de caridade, de compaixão, de amor ao próximo, abdicou a sua vida para cuidar do outro. Então, vamos lembrar de Irmã Dulce através dessa mensagem de hoje. E ela diz, Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma solução na vida. Seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Essa é a certeza que nós temos. Não desistam de estudar, não desistam da EJA. Nós estamos aqui de mãos dadas com vocês, tá bom? Quero passar também esse vídeo para, mais uma vez, convidar os alunos da EJA para dar as mãos junto conosco, para a gente poder crescer juntos. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, para que a gente não perca a esperança, para que a gente não deixe de sonhar, para a gente acreditar que sim, é possível. Vamos assistir ao vídeo? Olha, hoje o mundo é um comissório cheio de amor. Toda vida eu tinha vontade de estudar. Muito mesmo, mas não tinha como. Não tinha como mesmo. Eu já faço continha. Essas continhas que é mais difícil, é que eu ainda não dou conta, assim, de fazer rápido, né? Mas eu consigo. Faço as coisas tudo, quando vai dando a hora de ir para a escola, eu estou igual uma criança que vai ganhar um... Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Nossa, mas quando eu cheguei lá, nossa senhora, eu falei assim, gente do céu. Ainda falei para a professora e para os colegas, eu falei assim, ai, estou sentada no banco da escola. Você pega uma receita de farmácia ou de cocão à venda, não dá conta de ler aquilo. O preço de uma coisa, às vezes, não dá conta. Nossa, isso é triste. Muito triste. Demais. Agora não, agora eu já consigo. E hoje, Maria Lúcia tem novos sonhos. Agora você está estudando. Graças a Deus. Não vou parar. Eu tenho certeza que você se reconhece muito na história de Dona Lúcia. Quantos alunos da EJA lutam contra as outras pessoas que tentam desmotivar, que lutam contra o cansaço de acordar às cinco da manhã e à noite ter força, ter vontade e ir para a escola. Isso motiva não só vocês, mas nós, professores também, de saber que precisamos fazer o melhor por vocês, que estão cansados, que não tiveram oportunidade na idade que deveria ter, por tantas coisas que podem ter acontecido na vida de vocês, e vocês não conseguiram, mas hoje vocês têm essa oportunidade. Então, a história de Dona Lúcia é a história de vocês. É a história de muitos brasileiros, até jovens e adultos e idosos, que estão tentando continuar a estudar, que querem continuar a estudar, e que veem um propósito na escola. Quantos jovens que não poderiam conseguir um trabalho porque não conseguiam fazer nem um teste, nem a seleção. E hoje, através da EJA, por isso, não desistam da EJA. Os professores não irão desistir, a Secretaria de Educação não pode desistir, porque a EJA, ela devolve os sonhos. E nós estamos tentando devolver os sonhos para vocês, através dessas aulas. Através dessas aulas, muitos alunos voltaram a ter emprego. Voltaram não, tiveram emprego, porque antes não poderiam. Não conseguiam passar numa seleção porque não sabia nem assinar o nome. Muitos alunos da EJA conseguem pegar um ônibus que precisava perguntar, com medo da outra pessoa, às vezes até ter uma maldade de falar o ônibus errado. Conseguem mandar mensagem para os seus familiares através do celular. Então, quantas conquistas a gente tem assistido? A EJA não pode parar. É uma bandeira que nós temos. E é muito importante para vocês. A gente precisa resgatar esse tempo que foi perdido. Vocês perderam. Não só por vocês. Vocês perderam porque não tiveram a oportunidade, muitas vezes. Não tinha escola. Muitas vezes moravam num lugar distante, numa roça, num lugar afastado da sede. Não poderiam estudar. Então, isso é uma dívida social com vocês. Tá bom? Então, vamos continuar a estudar. Porque a EJA vai devolver os sonhos que vocês têm. E, para inspirar vocês ainda mais, para não desistirem, eu trago a história de Carolina Maria de Jesus. Uma grande mulher que tinha tudo para desistir. Que tinha tudo para nem pensar em escola, nem pensar em um lápis. Mas ela foi ao encontro disso tudo e mudou a história de vida dela. E hoje ela está aí, né? Trazendo exemplos para nós. Eu estou com um livro dela aqui. Para vocês perceberem o quanto é importante não desistir. Continuar lutando e acreditando em você. Mesmo que todo mundo diga que não. Mas se vocês acreditarem em vocês, é possível sim. Vamos conhecer um pouquinho da história de Carolina Maria de Jesus. Quem foi Carolina? Vocês sabem? Eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em 1914. Em 1977, ela morreu. Foi uma autora brasileira considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do nosso país. Ela é autora do livro Best Seller, autobiográfico. Esse aqui, ó. Que eu trouxe para mostrar para vocês. Quarto de despejo. Diário de uma favelada. Carolina conta a história dela nesse livro. Imagine uma catadora, uma negra, moradora de favela. Conseguir escrever livros. Imagine a força dessa mulher, né? Vamos conhecer um pouquinho da origem dela? Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravas e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresceu em uma família com mais de sete irmãos. A jovem recebeu o incentivo e ajuda de Maria Leite, uma das freguesas de sua mãe, para frequentar a escola. Então, essa mulher ajudou a ela a frequentar a escola, né? Com sete anos, ela ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar de pouco tempo na escola, Carolina logo desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita. Em 1924, em busca de oportunidade, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalharam com lavradores em uma fazenda. Em 1927, retornou para Sacramento. Olha a trajetória dessa mulher. Filha de analfabeto, pessoas muito simples, lavradores, precisava lutar pelo sustento da família, precisava ajudar. Porque vocês sabem, nas famílias muito humildes, os filhos acabam ajudando, eles precisam ajudar na sobrevivência da família. E não foi diferente com Carolina. Ela precisou ajudar a sua família. Saindo, né? Encontrou um anjo. Encontrou uma pessoa que lhe incentivou, que é a Maria Leite. Então, Maria Leite ajudou ela a começar a estudar. Ela foi para a escola muito cedo e logo ela se apaixonou. Assim como vocês, que eu vejo os olhinhos brilhando dos alunos da EJA. Quando conseguem escrever uma palavra, quando conseguem ler uma palavra. É uma grande vitória. E a mudança dela? Em 1930, a família foi morar na França. São Paulo. Num bairro de São Paulo. Onde Carolina trabalhava como lavradora também. E em seguida foi ser empregada doméstica. Com 23 anos, ela perdeu a sua mãe e foi para a capital, onde empregou-se como faxineira na Santa Casa de França. E mais tarde, como empregada doméstica. Em 1948, ela mudou-se para a favela de Canindé. Carolina foi mãe de três filhos, todos de relacionamentos diferentes. Então, cada filho, um companheiro que ela teve. Como foi que Carolina, ela entrou nesse mundo da literatura? Como foi que Carolina conseguiu escrever livros? Uma filha de analfabeta. Filha de pessoas simples, que não tinham estudo. Que não podiam dar o melhor estudo para ela. Como foi que essa mulher teve essa força, essa coragem, essa vontade de poder escrever livros? Vocês conseguem imaginar o tamanho da luta dela? O seu livro ganhou prêmio. Então, não desistam. Isso é um exemplo de como a gente pode chegar longe quando a gente quer. Carolina morava em uma favela. Durante a noite... Vamos conhecer um pouquinho da rotina dela. De noite, ela trabalhava como catadora de papel. Lê tudo o que recolhe. Então, tudo o que ela recolhia, todos os livros, papéis, tudo o que chegava para ela, ela lia. Recolhia, guardava as revistas que encontrava. Estava sempre escrevendo o seu dia a dia. Em 1941, sonhava em ser uma escritora. Vocês conseguem imaginar uma pessoa nessas condições sociais sonhar em ser escritora? Vocês acreditariam nela? Vocês acreditam em vocês? Ela foi até a redação do jornal Folha da Manhã com um poema. Olha a ousadia dessa mulher. Foi até o jornal com um poema. Que ela escreveu em louvor a Getúlio Vargas, um grande político. No dia 24 de fevereiro, o seu poema e a sua foto foram publicados no jornal. Olha que coisa boa. Carolina continuou levando regularmente os seus poemas. O pessoal gostou tanto, né? As pessoas daquele local, daquele jornal, gostaram tanto das poesias dela que continuaram publicando. Por esse motivo, acabou recebendo um apelido. A poetisa negra. E era cada vez mais admirada pelos leitores. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Aldalio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela de Canindé. E por um acaso do destino, uma das casas que foi visitada, adivinha? A casa de Carolina. Carolina lhe mostrou o seu diário. Um diário muito especial, onde ela contava tudo do seu dia a dia. Surpreendendo o repórter, Aldalio ficou maravilhado com a história daquela mulher. E o seu livro foi publicado. Este livro aqui, ó. O quarto de despejo. Imagine uma publicação de uma catadora de papel. De uma favelada, de uma filha de analfabeto, de uma negra. Seu diário foi publicado. No dia 19 de maio de 1958, Aldalio publicou parte do texto que recebeu vários elogios. Em 59, a revista O Cruzeiro também publica alguns textos do diário dela. Somente em 1960 foi finalmente publicado o seu livro. Com uma tiragem de 10 mil exemplares. Olha o sucesso. O livro dela. Durante uma noite apenas, a noite de autógrafo, foram vendidos 600 livros. E até hoje, 2021, as escolas ainda trabalham. E a gente tem muito o que falar dela. Tem muito o que se espelhar na história de Carolina. Bora acompanhar um pouquinho do sucesso dela. Ver o que aconteceu depois da publicação do livro. Depois dela ter tanto sucesso, fazer tanto sucesso no mundo da literatura. Com o sucesso das vendas, Carolina deixou a favela. E pouco depois, comprou a sua casa no Alto de Santana. Justo e merecido. Ela conquistou o sonho de ter uma casa própria. Que é o sonho de tantos brasileiros, de todos nós. Recebeu a homenagem da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1961, a autora viajou para a Argentina. Imaginem. Onde ela foi agraciada com um grande prêmio. O prêmio Ordem Calabeiro. Cabaleiro. Nos anos seguintes, Carolina publicou outros livros. Casa de Alveinaria. Diário de uma Escavelada. Pedaços de Fome. E Provérbios. Então, Carolina não estava só escrevendo no seu diário. Carolina escreveu livros publicados. Que ganharam prêmios. Que fizeram sucesso. Que proporcionou a ela comprar uma casa. Então, a gente vê, né? Como os nossos sonhos podem nos levar longe. Porém, nem tudo é um conto de fadas. Nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Infelizmente, o final dessa história toda não foi somente alegria, felicidade e sucesso. Ocorreu o declínio de Carolina. Bora ver um pouquinho dessa parte triste da história dela? Apesar de ter um livro transformado em best-seller, Carolina não se beneficiou do seu sucesso. E não demorou muito para voltar à condição de catadora de papel. Em 1969, mudou-se com os filhos para um sítio no bairro de Parelheiros, em São Paulo. Épo em que foi praticamente esquecida pelo mercado editorial. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1977. Então, ela fez um grande sucesso, como a gente viu, né? Ela conseguiu realizar o sonho dela. Ela conseguiu fazer sucesso, realizar o sonho de ter a casa. Mas, infelizmente, a gente ainda lida com desonestidade. A gente lida com muitas pessoas que se beneficiam do talento do outro em prol de si. E esquece a pessoa que realmente se esforçou, que batalhou. O final de Carolina não merecia ter sido esse. Mas a gente vê muito que o caráter, os valores das pessoas, não são como deveria ser. E aí, se aproveita de uma pessoa que teve uma vida tão sofrida. E usa o que deveria ser dela, de direitos autorais, das vendas dos livros. Porque uma pessoa que fez tanto livro, que vendeu tanto, não poderia ter acabado desse jeito. Mas, infelizmente, ainda a gente consegue perceber a maldade do ser humano, né? Destruindo os sonhos e usufruindo do que não é fruto do seu trabalho, né? Eu queria passar uma atividade pra vocês. Esses dias a gente conversou muito sobre quem nós somos, quem o outro é. Qual o nosso papel na comunidade? Qual o nosso papel na nossa família? Qual o nosso papel enquanto realização pessoal? O que a gente precisa fazer pra nos realizarmos? E conhecer um pouco da nossa história, do nosso passado, do nosso presente. Nos conhecer, nos analisar, né? Então, a gente pediu na aula passada, pra vocês escreverem um pouco da história, né? Desenhar um pouco da história de vocês. Nós, as multiplicadoras, Clésia, Silvana e eu, nós estamos passando algumas dessas atividades pra serem compartilhadas com os professores de vocês. Não queremos só fazer essa aula e pronto. O que nós queremos é que vocês deem um retorno. Nós recebemos alguns retornos muito bacanas. Muito obrigada aos alunos da EJA, que estão colaborando, que estão mandando as atividades que nós estamos pedindo pra os professores. Tem professor que está passando pra gente. Então, nós recebemos depoimentos. Nós recebemos alunos fazendo... Quando a gente falou sobre o SUS, alunos fazendo até entrevistas a médicos, em portos de saúde. A gente agradece muito. Eu estou aqui muito agradecida. Com muita gratidão. E dizer pra vocês que é isso mesmo. A gente está aqui não é só pra transmitir. É pra gente possibilitar uma troca. É difícil? É. Mas não é impossível. Contem com os professores de vocês. Mandem esse retorno pra eles. Pra eles passarem pra gente também. Então, a gente pediu na semana passada. Pra vocês repensarem a história de vocês. De onde vocês vieram. Pra onde vocês querem ir. Quem são vocês hoje. O que é que tem influenciado na vida de vocês a trajetória passada. E os sonhos que vocês têm. Então, a gente pediu pra vocês desenharem. E hoje a gente vai pedir pra vocês gravarem um vídeo. Se puderem, por favor, gravem esse vídeo pra gente. Contem um pouquinho da história de vocês. Sabe? As dificuldades que já tiveram pra enfrentar. Que enfrentar pra estudar. As conquistas que vocês tiveram através do estudo. Conta um pouquinho pra gente. Grava esse vídeo. Manda pra gente. Manda pra professora e pede pra eles enviarem para os multiplicadores. A gente vai ficar muito feliz em receber. E saber que a gente tá tendo essa troca. Tá? Seu vídeo ele deverá ter no máximo. Não pode ser muito grande. No máximo cinco minutos. E depois disso vocês vão enviar pro professor. Tá bom? A gente conta com vocês. Por hoje. A nossa mensagem é essa. Que vocês não percam a esperança. Continuem estudando. E vocês são capazes de fazer história. Assim como Carolina. Não desistam. Continuem. E se conheçam. Conheçam a história de vocês. Procurem saber. Conversem com outras pessoas. Da família. Pra entender um pouco desse processo de construção da sua identidade. Tá bom? Se cuidem. Se puder. Fiquem em casa. E eu termino com essa mensagem. Insistir. Persistir. E nunca desistir. Um grande beijo pra vocês. 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 Obrigado.